Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou explicar para vocês o porquê nós vamos ter uma recessão no futuro breve. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Mas Marcos, como assim nós vamos ter uma recessão, Marcos? O PIB está crescendo, a inflação está diminuindo, o desemprego está diminuindo, o governo está tendo superávit. E você vem me falar, Marcos, você é um estraga prazeres, você está falando que nós vamos ter uma recessão. E por que você está falando isso? Bem pessoal, vamos primeiro analisar alguns dados. Esse aqui é o PIB brasileiro, nós podemos ver que o nosso último dado foi uma alta de 1,5% no PIB, ou seja, o PIB brasileiro está crescendo. Nós temos também aqui a taxa de desemprego no Brasil e nós vemos que o desemprego está diminuindo, que é algo positivo. Nós podemos ver aqui também que a inflação no Brasil está diminuindo, o que é algo positivo, mais ou menos, e eu já vou explicar porquê. Bem pessoal, por que mesmo quando há um crescimento do PIB, há uma diminuição no desemprego, há um aumento no superávit do governo, nós talvez tenhamos uma crise no futuro próximo? Por causa disso daqui, esse é o agregado monetário M2, mas você também pode ir no Banco Central e pegar os dados de impressão de dinheiro do Banco Central. E você vai ver que no começo do ano de 2020, nós tivemos um aumento muito grande na nossa base monetária. Houve uma impressão de dinheiro muito grande. E isso causa uma diminuição no desemprego, isso causa um aumento na atividade econômica. Isso geralmente está ligado a um superávit nas contas do governo, durante um certo período. Porque esse dinheiro impresso, ele é criado e ele não instantaneamente causa um efeito positivo na economia. Esse efeito demora alguns meses até ele ser sentido. E nós estamos sentindo esse efeito hoje, PIB crescendo, desemprego caindo, superávit nas contas do governo. Só que esse dinheiro não está sendo impresso na mesma velocidade que ele estava antes. Ou seja, aquela demanda agregada a qual existia alguns meses atrás, nos próximos meses vai deixar de existir. Vai haver uma queda nessa demanda. E com isso nós vamos ter uma queda na inflação, mas nós vamos também ter um aumento no desemprego. Nós vamos ter uma queda no nosso PIB e nós vamos ter uma piora nas contas do governo. E como vocês podem ver aqui no gráfico do M2, nós tivemos uma alta muito grande nos nossos agregados monetários. E agora essa alta está mais lenta, mas ela ainda está razoavelmente rápida. Por isso, talvez nós não tenhamos uma recessão tão agressiva. Vai ser uma recessão mais amena, digamos assim. Entretanto, essa recessão, essa queda no PIB, provavelmente está mais próxima do que muitos imaginam. Porque nós vemos a inflação finalmente arrefecendo, o que por um lado é bom. Mas por que isso está acontecendo agora? Está acontecendo agora provavelmente por causa dessa queda na demanda agregada. Que está sendo gerada porque não houve uma continuação no nível de impressão de dinheiro, o qual o governo estava imprimindo em 2020. E nos próximos meses, junto com essa queda na inflação, provavelmente nós iremos ver uma queda no PIB. E iremos ver um aumento no desemprego. Marcos, quando exatamente isso vai acontecer? Eu não sei quando exatamente isso vai acontecer. Mas se a inflação continuar a diminuir e diminuir em um ritmo agressivo, ou seja, ela não continuar estável nesse nível que ela está por um bom tempo, mas sim ela acabar nos próximos meses caindo relativamente rápido, provavelmente junto com essa queda na inflação, nós vamos ver uma queda no PIB e vamos ver um aumento no desemprego. Esse pode ser um movimento, o qual pode acontecer no começo de 2023, ou até mais para frente no ano de 2023. Mas na minha previsão, essa recessão, essa queda no PIB, a qual eu não sei quanto tempo exatamente vai durar, pode ser durante um resultado trimestral, durante dois, durante três, durante quatro, eu não posso precisar exatamente o tempo que vai durar essa queda no PIB. Mas levando em consideração que essa impressão de dinheiro foi feita no começo de 2020, até o final de 2020, e nós estamos chegando nesse pico da inflação agora, ou seja, aproximadamente um ano e meio depois de essa impressão de dinheiro diminuir o seu ritmo, nós provavelmente no ano de 2023 veremos algum grau de recessão, justamente por essa queda na demanda agregada, como eu falei anteriormente. Marcos, em algum cenário pode ser que não haja uma recessão? Pode, se houver uma queda na taxa de juros mais rápida ou tão rápida quanto essa queda na inflação, ou seja, o Banco Central reagir rápido a essa queda na inflação, e os agentes na economia, os empresários, os investidores, seja os agentes nacionais ou internacionais, acreditarem, por algum motivo, no crescimento da economia brasileira e investirem mais no Brasil. Ou então, se esse efeito acontecer na economia de outros países e esses países acabarem elevando o crescimento do Brasil. Caso isso não aconteça, em 2023, eu vejo uma chance muito grande de haver uma recessão no Brasil. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima!